Ontem dia 6, enquanto estava a conversa com Marco Costa, Fátima Lopes fez uma confissão relativamente ao isolamento que a deixou emocionada. — Aquilo com que eu acordo mais vezes de noite a pensar é que estou a abraçar alguém, sublinhou dando conta que sente muitas saudades de fazer isto livremente. Já dei por mim a pegar no telemóvel, a olhar para a lista de contatos e a pensar, deixe-me tirar daqui os nomes daqueles que assim que puder tem o mesmo de ir abraçar. — Há pessoas de quem tenho muitas, muitas saudades mesmo. — Real sou. Fátima regressou à apresentação do formato da tarde depois de ter estado uns dias em casa para garantir a segurança da sua família numa altura em que entramos em quarentena. — Falando agora de Sofia Ribeiro, a lindíssima, por causa da pandemia da Covid-19, decidiu fechar o seu restaurante Filosofia no dia 14 de março. — Entretanto, o estabelecimento voltou a abrir as portas, mas em regime takeaway. — Porque é tempo de nos reinventarmos, voltamos agora em regime de takeaway e de delivery, seguindo todas as normas de cuidado e segurança indicadas pela DGS. — A partir de segunda-feira, dia 6 de abril, vão poder fazer as vossas encomendas através das aplicações Uber Eats, Glovo ou através do nosso telefone. — Começou por adiantar a nota deixada na página oficial do Instagram do restaurante. — Esta é a nossa forma de estar convosco nesta altura difícil para todos. — Estejam também conosco. — Agradecemos o vosso apoio. — Desejamos que este momento seja mais feliz para todos com a nossa filosofia. — Cuidem-se! — Lê-se ainda na mesma publicação. — E Diogo Amaral, desde que está de quarentena, que tem sido uma presença ainda mais assídua nas redes sociais, com frequentes momentos com os filhos Mateus, de 4 anos, e Oliver, de 10 meses. Na tarde desta terça-feira, derreteu os fãs com mais um vídeo no qual o primogênito é o protagonista. O ator da SIC prendeu-lhe as mãos e os pés e fez-lhe um ataque de cócegas. As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, sobretudo pelas gargalhadas do pequeno Mateus. Música 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 Música